Na cidade de Frenocêncio, na região conhecida como Baixada, a polícia militar prendeu uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa aparentemente abandonada. No local, os militares apreenderam 552 pedras de craque e 183 pinos de pasta base de cocaína. A suspeita, de 22 anos, foi encaminhada para a delegacia de polícia civil e o tenente da polícia militar, André Alves, gravou um vídeo. Fazendo a operação, a equipe abordou um local conhecido como ponto de venda de drogas. Conseguimos lá prender uma mulher e prender certa quantidade de drogas naquele local. Após a condução dessa mulher para a delegacia, nós recebemos novas informações, dando conta de que um outro indivíduo teria participado desse tráfico de drogas, teria fugido da equipe sem que a equipe percebesse e teria escondido drogas na casa vizinha, uma casa abandonada. Retornamos então ao local, fizemos as buscas e localizamos lá a grande quantidade de drogas, totalizando aqui 552 pedras de craque e 183 pinos de cocaína. E aí, entrando para a conta desse grupo criminoso. Ela pertence à gangue de Toflotone, o pessoal tem participado de algumas ocorrências, a gente tem feito operações constantes nesse local, temos tido bastante êxito graças ao trabalho, graças ao empenho de cada militar e graças também ao apoio da população que tem nos ajudado, tanto através do 190 quanto através do 181. O importante não é a identidade da pessoa, e sim a informação que ela nos passa. A CIDADE NO BRASIL